E aí galera, eu sou o Ney Jesus e esse é mais um Dicas de Produtos em Pólia da Pesca. Esse é mais um vídeo da série de vídeos que estamos fazendo sobre iscas pra cada local específico de pesca. Hoje vou apresentar pra vocês as melhores iscas, na minha opinião, pra pescaria de tucunaré azul e amarelo no Rio Grande e no Paranazão. Vou falar dos dois juntos que as iscas são bem parecidas, basicamente as iscas que você usa no Paranazão, você usa no Rio Grande e vice-versa. Fiz uma seleção aqui colocando algumas opções mais caras e opções que você pode substituir. Você vai fazer a seleção conforme o seu bolso mandar, tá? Caso vocês queiram alguns kits já prontos, tem no nosso site, basta entrar no setor Kits de Pesca e procurar o kit para pescaria de tucunaré azul no Rio Grande e no Paranazão. Aqui embaixo terá alguns links também pra vocês darem uma olhada. Começando pelas iscas de superfície, depois vou passar pra subsuperfície, meia água e profundidade, igual eu sempre faço. Popper é uma isca que tem que ter na caixa, um dos poppers mais famosos que tem, que levanta muito peixe. Shug Buggy de 8cm da Storm, essa isca é tão famosa que a Rapala comprou a Mark Storm por causa dessa isca. É, na minha opinião, um dos melhores poppers que existe. Você popa ele tanto rápido, plop, 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 como mais lento, fazendo aquele blup, ou como trabalha azarando. Então, realmente, é um popper muito bom. Essa versão aqui já vem com Garatev MC, não precisa de ser trocado. E cores, vocês vão observar que as cores que mais funcionam no Rio Grande aqui é branco e verde limão, tá, galera? Aqui, uma outra popper, caso vocês queiram substituir aquele popper, um popper que eu gosto demais, é o Totó da Borboleta, galera. Aqui eu peguei um laranja, o popper é legal vocês usarem uma cor mais viva, que chama bastante atenção. Vocês vão observar que esse Shug Buggy aqui, apesar de ser branco, a barriga dele é laranja, que aparece bastante, tá? Então, essa é uma segunda opção de popper, que vocês podem ou comprar as duas, ou apenas uma, dependendo do seu gosto e seu bolso, tá? Hélice levanta muito peixe, eu gosto de usar bastante hélice, besteira usar a hélice muito grande na nossa região. Uma das mais famosas é essa daqui da Redon, que é a Baby Torpedo. Uma hélice muito boa, facinho de trabalhar, não torce tanta linha. Defeito dela, a Garatea dela é fraca, tem que ser trocada, tá? A Baby Torpedo, ela não vem com split ring, com argolinha pra trocar, então, o que eu faço pra trocar isso aqui? Desrosqueia o pitão dela, vem com uma chavinha de fenda, encaixa no pitão, ele vai abrir o pitão. Você vem com uma Garatea boa, coloca ela ali, e com alicatinho, fecha novamente o pitão e aperta. O pitão não vai abrir depois disso, tá? A abertura que você vai dar é bem suave, não precisa de arregaçar muito. É melhor do que colocar uma argola, um split ring, tá? O split ring atrapalha o trabalho dela. A Garatea que vocês vão usar vai ser uma número 4, de uma marca de boa qualidade. Uma VMC 3X ou 6X, uma Yara 6X, uma Lory 5X, acho que Lory é 4X, né? Lory 4X. Então, troca a Garatea dela. Opção de hélice muito boa também é essa Jet Dona Camura. Eu gosto muito, levanta muito peixe, já vem pronta, não precisa trocar a Garatea, nada. Ou essa daqui. A CCM Tormentinha também é uma excelente opção de hélice. Pega essa aqui, que é a Tormentinha Plus, que é a com hélice de ABS, que eu acho melhor. O barulho dela não é tão alto. Às vezes você pega o peixe meio manhoso, você faz muito barulho demais. Também não ajuda, acaba atrapalhando. Então, o barulho dessa hélice de ABS, eu acho que é perfeito pra nossa região. Procura trabalhar a hélice ou popper sempre em lugar mais fundo, tá? Você vai tirar o peixe do fundo pra ele vir pegar. Pelo menos uma Zara grande pra vocês levantarem o peixe também é muito bom. Pra vocês irritarem o Tucunaré, principalmente Zara com bastante Ratling, tá? Então, a primeira principal seria essa aqui, ó. Que é a Rover 128 da River to Sea. Que é uma Zara que levanta muito o peixe, o barulho dela é alto, trabalha perfeito. Quando levanta, quando sobe, sobe peixe grande. Algumas delas já tem que trocar. Essa aqui em especial já tá vindo com a Garatea reforçada. Mas tem umas que tem que trocar. Caso você não queira usar a Rover, que é o valor mais alto, você pode usar uma Joker 128. Que eles foram uma réplica, se basearam na Rover, pra fazer a Joker com Garateas mais reforçadas. E com qualidade de pinturas melhores do que a Rover. E o preço mais acessível. E caso você quer economizar mais, ou comprar, além de uma dessas duas, acrescentar. Uma Zig Zara 110, que levanta muito o peixe do Nakamura, tá moçada? Uma Zara pouco menor. Isso aqui não tem como substituir por nenhuma, na minha opinião. É uma isca que custa na faixa de 100, 110 reais hoje. Mas tem que ter que a Rover, a Joker 113, tá? Ela é o mesmo molde da Rover 113. Que a River to Sea não fabrica mais a 113. E a Nitro comprou o molde dela. Tem um vídeo até eu explicando sobre essas duas iscas aqui no YouTube. Depois vocês clicam no link aqui. Eu vou deixar linkado o vídeo de eu comparando as duas iscas, a Rover com a Joker. Mas a Joker 113 tem que ter na caixa uma Zara que ela trabalha muito bem. O retlinzinho dela é alto. A boquinha dela é abertinha. Então na hora do Zig Zag, ela vem jogando água pra frente. Então essa aqui tem que ter pra pescar os Tucunaraes Azuis no Rio Grande, moçada. Uma Zara menor, intermediário, na faixa de 10, 11 centímetros. Ou a Loury X ou a do Realis Pencil. Na minha opinião, a melhor Zara que existe, tá? Do Realis Pencil eu coloco em todo o kit. Que é uma Zara fantástica, uma Zara Pencil. Ela tem uma bolinha na boca também. Quando ela vem zarando, ela vem soltando água. O barulhinho dela é um pouco mais discreto. E levanta muito peixe. Caso você não queira comprar ela, pode comprar uma Loury X. Que é uma Zara de tamanho intermediário também. Que funciona muito bem no Rio Grande. Região de fronteira, Paulo de Faria, todo lugar ela pega peixe. Então ou compra só a Dulce 110, ou as duas, ou só a Loury X, tá? Uma zarinha pequena, muito bom, principalmente na região de fronteira. E Paulo de Faria ali, que os Tucunaré são mais manhosos. Por causa do movimento de água, movimento de barco passando pra cima e pra baixo. Muita gente. Então, zarinha pequena pega bem também. Principalmente pra arremessar bem pertinho das estruturas, lugar mais raso. Essa é uma isca da Marine Sports, que é a Top Gun. Que é uma isquinha de 8 centímetros. Ou essa aqui, que é a Cobra Pugashev 90, que pega muito peixe. Sem rato em nenhum. É uma isca com valor mais alto, então caso queira comprar só a Top Gun, compra só a Top Gun, que substitui. Top Gun tem pouco rattling. E essa aqui, não tem nada de rattling. Cobra Pugashev da Ima, isca japonesa de primeira, moçada. Então pode comprar as duas, ou uma ou a outra. Isso aqui, toda a caixa de um pescador de Tucunaré tem que ter. Que é uma Rebel T20, que é a Jump Minnow. E eles a brasileiraram pra João Pepino. No caso das cópias que tem, a melhor é a da KV, tá? A diferença de preço é muito grande. Então você compra ou a original ou a genérica. É um tamanho disca grande. Ela não é, ela é a Zara Stick. Na verdade é chamado Pencil, tá? Trabalha com toque curto de ponta de vara. Ela vem zarando. Por acaso o peixe que eu bojar e não pegar, você pode dar um toque forte. Que ela vai trabalhar como um stickzinho. Pega peixe demais. Todo pescador de Tucunaré tem que ter uma T20 na caixa, tá? Essa é a original e essa é a genérica. A T10, que é a mesma versão menorzinha. Pega mais do que a T20, só que a T20 seleciona, né? A T20, quando levantar, vai levantar o peixe grande. A T10 dá mais resultado, tá? Então tem a T10, que é a Jump Minnow original, fabricada pela Rebel. E a Joãozinho Pepino. Vocês vão olhar o nominho dela aqui, ó. Joãozinho Pepino, que é da KV, do meu amigo Douglas. Que das réplicas que tem, é a melhor. Pra vocês terem uma ideia da diferença de preço, hoje, né? A gente tá em janeiro. Essa aqui custa R$107, que é uma original. E a da KV custa R$32, ó. Menos de um terço do valor. Então, eu tenho a T10, tá? E tenho a Joãozinho Pepino, mas uso muito mais a original. Um stick que tem que ter, e na minha opinião, nem é insubstituível, é a Fire Stick da Intergreen, tá? Não é uma isca tão barata. É uma isca que custa na faixa de R$130 hoje. Mas é uma isca que todo mundo que tenta copiar, ninguém consegue fazer uma isca tão eficiente como ela. Na verdade, a Fire Stick, a Intergreen, fez essa isca se baseando na Ken Stick, que é uma isca japonesa. Só que ela ficou melhor do que a original, porque o retling dela é mais alto, o retling dela. Então, isso aqui, o Tucunoré fica louco, moçada. Mesmo sem o cara saber trabalhar. Ele arremessa e vem recolhendo de qualquer jeito. Ela azara, vai pro fundo, faz um stickzinho, sobe de novo. O Tucunoré fica doido, pega muito peixe, então não tem como deixar de levar pro Rio Grande ou pro Paranazão uma Fire Stick. Pra, na verdade, todo lugar que você tá pescado com o Naré Azul, leve uma Fire Stick, vocês vão ter bom resultado. Partindo pra subsuperfície agora, tem que levar aí na caixa, é isso daqui, ó. Marinha Esportes Brava 90. Isso aqui é fora de base, apesar de parecer um popper, quem não conhece, é uma isca de subsuperfície. Essa boquinha dela abertinha aqui, dá um pezinho pra quando você recolhe, ela afunda. E ela tem um terno, vou abrir aqui pra vocês verem, um sisteminha magnético. Inclusive, tem a Lori que fabrica uma réplica dela, várias empresas fabricam. A melhor réplica dela é a da Lori, chamada Magnet. Quem quiser comprar a Brava original, compra a Brava original. Quem quiser economizar um pouquinho, compra a Lori magnético. Aqui vocês vão olhar, ela tem duas esferas, com uma basezinha aqui na frente, que é o imã, que as esferas ficam coladas na cabeça. Quando vocês arremessam, esses dois imãs vão pra parte traseira da isca, pro rabinho dela, pra dar aerodinâmica pra vocês arremessarem. Quando trabalha, essa bolinha cola na cabeça, que dá o pezinho, pra dar um equilíbrio perfeito pra isca nadar. É uma isca que nada na faixa de 30, 35 centímetros aí, e pega muito peixe. Essa transparente, em especial, uma cor que tem que ter na caixa, e essa verde-limão meio transparente também. Então eu aconselharia vocês terem, pelo menos, duas Brava na caixa, Brava 90, tá? Subsuperfície que nada contínuo, tá? E existe a Brava menor e a Magnet 75. Eu prefiro das duas a Magnet 75 que a Brava, tá? Ela é bem baratinha, custa trintão apenas, e é uma isca pra vocês pegarem em quantidade de peixe, principalmente no lugar que tem muito amarelinho. Pega muito peixe, trabalha rasinho, então você pode jogar no meio dos enroscos, que ela não vai enroscar. Magnet 75 ou Brava 77, compre pelo menos uma. Continuando em subsuperfície, duas iscas que tem que ter na caixa é a Curisco Dona Camura. Curisco ele fabrica de 6, 7, 8, 9 e 11 centímetros. É tão boa que o Nelsinho fez os cinco tamanhos dela. A 80 lançou recentemente. Então eu gosto da 70 e da 90. Ah, né? Eu quero comprar só uma. Compra só a 70 ou só a 90. Eu aconselho ter as duas, trata-se de uma subsuperfície com efeito errático, Diferente da Brava que eu falei pra vocês que ela é nada mais contínuo, Essa isca vocês dão um toque, 3, 4 toques e para. Quando ela bate na água, ela começa a afundar. Então você dá os toques, ela faz esse movimento e praticamente para na altura. Afunda bem lentamente. Quando você dá o toque, ela volta pra aquela profundidade média de 1 metro ali, 80 centímetros. Às vezes até 40 centímetros se você trabalhar mais rápido. E fazendo o efeito errático. Pega muito peixe, não tem como deixar de ter na caixa. Curisco 70 e 90. Se quiser acrescentar 80, pode também. Duas iscas que todo mundo que pesca no Rio Grande adora. Porém, eu particularmente prefiro a Curisco. São duas iscas também de efeito errático. Trabalha bem louco. Só que elas são floating. Quando você para, ela flutua. É a Lelé da Borboleta. Que é uma isca que trabalha bem louca mesmo. Até difícil de fazer ela trabalhar. Mas pega bastante peixe. E a Birutinha. A Birutinha trabalha um pouco mais fundo. A Birutinha da De Conto. Pode acrescentar na tralha de vocês também. Se quiser pegar só a Curisco, tá bom. Se quiser acrescentar ela, acrescenta. Essa aqui é uma nova da Yara. Aqui eu peguei bastante peixe nela, moçada. É uma subsuperfície. Igual essas. De efeito errático. Que afunda, sim. Que é igual a Curisco. Porém, ela não tem barulho nenhum. Então, quando o peixe está muito manhoso. É muito interessante usar essa isca. Tamanho dela é legal. As garatéas são reforçadas. Das últimas iscas que eu falei aqui. Falando em garatéia, moçada. Eu não falei depois dessa aqui. Se você sabe trocar ou não, tá? A Faristique. Não precisa de trocar. Que já vem VMC. A Brava. Eu gosto de trocar. Apesar de ser garatéia Ondra aqui. Eu acho que ela é fraca essa garatéia. Eu coloco uma garatéia mais reforçada. Número 4, tá? Lory. Não precisa de trocar. Nakamura. Não precisa de trocar. De Conto e Borboleta. Não precisa de trocar. E Yara também. Não precisa de trocar. Inclusive a garatéia que eu uso em quase todas as iscas que eu troco. São as garatéias Yara. Que são boas demais. Afiadas e barato. E a Arinha Encrenca. Pode comprar uma também. Indo pra Meia Água Floating. A Meia Água Floating. Aquela Meia Água, quando você recolha, ela funda. Você para. Ela flutua. A melhor que tem, na minha opinião, Meia Água Floating. É a Borazinha do Nakamura. Borá 7,5 pro Rio Grande. Tá legal. Se for Paranazão, pode levar uma 10 também. Porém, 7,5 tem que ter na caixa. Uma outra Meia Água Floating. Que eu adoro. É essa daqui. Da Moriá. A famosa Dançarina. Moriá. Dançarina é uma réplica da Saruna 95. Que nada tão bem quanto a Saruna. É mais fácil de encontrar. Que hoje a Smith tá sem importador. Disponibilizando produtos pra lojistas. Tem um importador. Mas eles vendem só pra consumidor final. Então, a Dançarina substitui legal a Saruna. É tão boa quanto. Garatéia não é tão boa. Eu aconselharia trocar. E tem uma variedade de cores excelentes. E é isso que é muito barato. Tá na faixa de 30, 40 reais também. Então, compre uma Dançarina. De Meia Água Flutuante tá bom, tá? Não precisa mais que isso aqui. Meia Água Suspende. Aquela Meia Água. Quando você para, praticamente, ela para na altura. A melhor Meia Água que existe, na minha opinião. X-Rap 10, da Rapala, moçada. Essa é uma cor que eu gosto bastante. Que é a HS. Famosa Papagaio. A região de Santa Fé. Eles apelidaram ela de Papagaio. Pega muito peixe. Pode comprar a cor CLN também. Que é aquela verginha-limão. Palhacinho. Clown, né? Funciona muito bem. Pode comprar a branca. Que é essa aqui, ó. Que é a GGH. Que também é uma cor muito boa. Então, se você puder comprar a Rapala original. Eu aconselho. Ah, né? Eu quero economizar. Eu quero ter mais uma. Pega a Fatalzinha 90. Dolori. Ficou muito parecida. Pega muito peixe. Já vem pronto. Com garateia boa, tá? Não precisa trocar. Ah, a Rapala tem uma particularidade. Esse modelo chama SXR. Esse R, esse S. Aquele Saltwater. Ela é feita para água pensana e água salgada. Toda SXR, ela já vem com garateia VMC. Vocês não precisam de trocar. Quando é só o XR, vem com aquela garateiazinha preta. Que ela tem que trocar, tá? Então, se vier com garateia fosca aqui. Não precisa de trocar da Rapala. Se vier com a garateiazinha preta, troca a garateia. Pegar um azul e de quilo e meio, já abre. Aqui, a Fatal não precisa de trocar. Já vem. Garateia boa, tá, moçada? Na XRap 10, pode usar a garateia número 4, tá? E a versão menor dela compra também, que pega muito peixe, galera. As duas marcas têm a versão menor. Tanto Rapala como Lori. No caso, a Lori é a Fatal 75 e a Rapala é a XRap 8. Duas iscas fantásticas, moçada. Tem que ter... Eu aconselharia ter os dois tamanhos. Se você puder comprar a 8 e a 10 é melhor. Se quiser ter só da Rapala, pode ter só da Rapala. Se quiser complementar com a da Lori, pode complementar. É a melhor meiágua suspende, na minha opinião, que tem no mercado, moçada. Indo pra meiágua sinking. Seria isso aqui, ó. Que é aquela meiágua que quando você para, ela afunda, tá? Essa aqui é uma meiágua que pega muito peixe. Dona Camura. A marrenta, inclusive, o maior... O meu maior tuconoré azul. Foi pego numa marrenta 90 lá no Lago do Peixe de... Não, foi no Lago do Peixe, né? Foi numa marrenta 90 lá em Serra da Mesa, muitos anos atrás. Um azul de 66 centímetros. É o meu recorde. Foi pego numa isca dessa aqui. É uma isca do Macamura que trabalha bem... Trabalha muito bem. Bem rático. Rebola bastante. Quando você para, ela afunda. Não precisa de trocar garateia. Ele fabrica os dois tamanhos. 8 e 9. O Rio Grande compraria a 8. Se quiser comprar uma 9, não é exagerado. Mas tem que ter uma marrenta na caixa, moçada. Cor pode ser a branca, pode ser verde-limão, que funciona bem. Continuando em isca Sinking. Essa aqui é uma isca muito boa. Da Moriá também. Chama Ariranha. Essa isca é legal vocês terem. Principalmente pra quando vocês acham o peixe com fioteiro, o peixe no ninho, o casal. Porque ela afunda rápido e sempre afunda com a bunda pra trás. Então ela afunda na cara do azul, raramente ele vai aguentar ela afundar. Ele vai juntar de uma vez. É uma isca baratinha e que pega muito peixe. É que funciona batendo também. Mas a principal funcionalidade dela é na hora que vocês acham o peixe pra jogar e deixar afundar na cara do peixe. Pega muito peixe, a Ariranha tem que ter na caixa. Seguindo, continuando com isca Sinking. Uma isca que é bom ter na caixa é essa aqui. No caso, essa é a original, que é o valor bem mais alto, que é uma Megabest X80 Magnum. Eu tenho vídeo comparativo dessas três iscas também. Então essa é quem criou, que é uma isca com valor mais alto, Megabest. Essa aqui, a réplica mais perfeita que eu já usei, que é a da Nitro Imports, que é a Killer 115. Três garatinhas é legal porque onde o peixe bater, ele vai pegar, moçada. Então é isso que você arremessa, deixa ela afundar e recolhe. A retling dela é bem alta, com tungstênio, as duas, né? Tanto a original como a Killer, também é tungstênio. E tem a Dolory também, que é a Brutal 115. As três funcionam muito bem, cada uma tem a sua particularidade por custar mais caro. Quem não viu o vídeo, vai aqui no nosso canal, tem a comparação das três iscas. Mas se você puder, tenha pelo menos uma ou duas dessa aqui. As cores da Killer funcionam muito bem, essa douradinha, galera. A douradinha, essa branca com tigrado, pega bastante. Branca com verde limão. Então essas são cores que funcionam bem no Rio Grande, tá? Aqui, duas, uma isca Floating, que eu não falei pra vocês, que todo mundo gosta no Rio Grande, é essa aqui, ó. Que é a Kizu, é uma meia água Floating maior. Então essa isca funciona também pro casal, funciona também quando você vê uma fioteira e quer arremessar por cima, que ela vai afundar numa profundidade boa. Quando você para, ela flutua rápido, principalmente na cor verde limão, tá, galera? Então eu colocaria ela do lado dessa daqui, ó. Duas iscas que são iscas maiores e que dá ótimo resultado no azulão. Então a Kizu é uma Floating. Existe a Sinking também, mas ao invés da Kizu Sinking, eu prefiro usar a Irã. Então compra uma Irã e uma Kizu. Entrando em Barbeludo agora, tem a original, que é a Vision 110, Vision mais 1, que é uma barbela grande, que pega muito peixe. E a da Nitro, que ficou tão boa quanto, e a Nitro fez a versão 98, né? Ela é idêntica à Vision mais 1, porém é no tamanho 9.8 centímetros, tamanhozinho muito legal. Pega o peixe tanto que vem pra comer, como aquele peixe que vem pra defender, tá? O tamanho 98 eu gosto demais. Então o Penix 98 pode colocar na caixa. Se quiser comprar uma Megabest, pode comprar, porém o valor é bem maior. Mais alta, de 2 a 3 vezes o valor. Continuando em Barbeluda já. Essa isca que a Sumax lançou recentemente. Eles se basearam numa isca da Rapala, que parou de fazer a X-Rap Shed, né? Que é aquela X-Rap com a barbela grande. Ficou muito parecida com ela. Eu já usei, inclusive, trabalha em torno aí de uns 2 metros e 80, 3 metros de profundidade. O Hattlin dela é bem alto, ó. Isca muito boa. Só faltou uma garateia mais forte, né? Tem que trocar essa garateia com uma Rapala também, tem que trocar. Pode trocar por uma garateia número 4 da Yara ou da Lori ou da Honor, que vai ficar legal. Isso aqui também tem que ter, galera. Deep Dart é uma Barbeludona, uma isca que trabalha bem fundo. Vai trabalhar lá com seus 4 metros de profundidade. O barulho dela também é bom, ó. Pouco mais discreto do que o barulho da Jaraki, tá vendo? Mas pega muito peixe essa isca, não só arremessando. Tem muita gente rica com ela, pega peixe, galera. A garateia dela é extremamente afiada, mas eu trocaria também por uma número 4 mais forte. Ou uma VMC, ou uma Yara, ou uma Honor, ou uma Sumax também. Tem uma garateia 4X boa. Troca a garateia. Mas essa Deep Dart aqui tem que ter na caixa preferência as cores mais cítricas, tá? Verde, limão, laranja, cor que funciona muito bem. Pra acabar com o Barbeluda, eu colocaria uma Lory Mais 110, que ela é uma réplica da Megabass R2, tá? Tem a Megabass R2? Quer usar? Pode usar. Só que é a isca que hoje vai estar uns 300 pau. Essa isca custa pouco mais de 50 e pega muito peixe. Eu já peguei azul grande nessa isca, tanto no Paranazão, como no Rio Grande, no Tietê também já peguei. Então é uma Barbeluda que eu adoro. Trabalha aí com 3 metros a 4 metros de profundidade. Não precisa trocar garateia. Vem 3 garateia. Peixe bateu, vai se espetar. Pra fechar, colherzinha, usa a Lory Formato Johnson, né? Que ela marca em onça, tá? No caso, essa aqui é meia onça. Ela tem de 1 oitavo, 1 quarto, meia e 3 quartos. Então, no Rio Grande, na região de Santa Fé, pega muito bem nesse modelo. Você vê que cada região que você vai, pega num modelo diferente. Então você pode ter a meia ou a 1 quarto de onça, que pega bem ali na região. E se for na região de Paulo de Faria, fronteira, você usa o modelo Hacker, que é esse modelo que a Lory criou, que ele é mais fininho. Pega muito peixe, tem anti-rosco. Você pode jogar lá no meio da tranqueiraiada e vir trabalhando, que ela não enrosca, tá? Então isso aqui é chato de trabalhar, mas pega peixe. Tem a versão mais larga, que é parecida com a antiga Johnson americana. E tem essa Hacker, que o Lory inventou as duas com anti-rosco. Leva prata e dourada, tá moçada? Jig tem que levar, região do Paulo de Faria, ele pega muito no laranja e branco. Então, da Lory, pode levar o com e sem anti-rosco. Esse Jig também eu adoro, o acabamento dele é muito bom. Principalmente esse de bolinho, que é o Jig do meu amigo Norim. Funciona muito bem, pode levar branco e verde limão dele, que funciona demais. E esse do Carlinhos, que é Impacto Jig, que também é Jig bom. Jig na faixa de 7, 8, até 12 gramas dá pra usar. Essa faixa de 7, 8, 10 gramas tá ótimo. Isso aqui o Carlinhos já lançou um tempo atrás. É um formato de spinner que afunda mais rápido, tá? Funciona muito bem. É o famoso hipnose. De 12,5 gramas é perfeito pra usar na região do Rio Grande. Isso aqui não tem muito segredo. Arremessou, deixa afundar, levanta a vara. Recolhe, deixa afundar novamente, então ele vai vir fazendo esse movimento. Pega peixe grande, galera. Já vem com garateia boa, não se fazer nada. Então, se for pro Rio Grande, complementa a tua tralha com 1 ou 2 hipnoses. Valeu, moçada. Espero ter entendido. Claro que não precisa de comprar tudo isso aqui de isca. Pode fazer uma seleçãozinha de 12 ou 15 iscas aqui. É interessante ter pelo menos uma de cada formato, uma de cada forma de nadar que eu selecionei pra vocês, tá? Tem alguns kits prontos no site. Inclusive, eu vou deixar alguns links aqui. Algumas opções de kit pra vocês levarem pra pescar o tucunaré azul ou amarelo no Rio Grande ou no Paranazão. Valeu, moçada. Esse foi mais um Dicas de Produtos EP Fishing. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, dar aquele like e nos seguir em nossas redes sociais. Até a próxima. Que é a tormentinha da CCM com garateia de ABS, com argola de ABS mesmo, tá? Eu acho melhor que a garateia de metal. Argola não, hélice. Eu falei hélice depois, eu corrigi. Eu corrigi depois. Que é a tormentinha da CCM com garateia de ABS, com argola de ABS mesmo.